O incêndio foi nessa casa de madeira na rua Piratuba, no bairro Jardim Floresta, na tarde da quarta-feira. Os bombeiros foram acionados, mas a casa ficou completamente destruída. Uma moradora foi encaminhada à unidade de pronto atendimento devido ao abalo emocional. A mulher contou que quando percebeu o início das chamas, nada mais pôde ser feito. Ainda não foram apuradas as causas do incêndio.